Imagine que você tenha nascido em uma família super tradicional. A primeira e única pessoa com quem você se identifica e desenrola uma relação tranquila e segura precisa te deixar. Você precisa assumir responsabilidades como pai e marido ainda muito cedo. E de repente toda a sua juventude se perde, pra que você precise cuidar de um lar. E depois disso tudo, você acredita que a única maneira de ser você mesmo é mantendo uma vida dupla em segredo, sem que ninguém desconfie dos seus momentos mais obscuros. Essa é a história de Cal Jacobs, o pai de Nate em Euforia. E hoje vamos falar um pouco sobre a sua história, envolvendo aspectos da sua vivência, aliada a forma com que ele vem expressando a sua sexualidade e masculinidade ao longo da série. Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Analisando Personagens. Eu sou a Gabriela, sou estudante de psicologia. E por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo das séries, filmes, jogos, animes e atualidades no geral. Se você curte temas como esse, já deixe seu like, pra que a gente possa cada dia trazer mais conteúdos e com cada vez mais qualidade pra vocês. É isso e agora bora falar de psicologia. Cal Jacobs é conhecido na cidade por seus empreendimentos imobiliários. Ele é um pai rigoroso e influente que mantém uma imagem de família perfeita com a sua esposa e seus dois filhos. Na cidade não existem questionamentos sobre sua índole e a sua aparência e seu comportamento na maior parte do tempo formam a imagem de um homem forte, íntegro e responsável. Mas por trás dessa construção, existe um homem misterioso e com grandes segredos que aos poucos correm sérios riscos de serem revelados. E hoje nós vamos falar um pouco sobre eles. Pra começar, a persona de Cal é totalmente correspondente ao padrão de homem cis, provedor do lar, heterossexual, forte e viril. Ele gosta de praticar esportes, tem um emprego que garante o sustento da sua família. O seu filho Nate é um jogador e aluno exemplar, graças ao seu empenho em criá-lo, ainda que de uma forma super rigorosa. A sua esposa mantém um perfil passivo ao marido e na primeira temporada é até mesmo definida pejorativamente por Nate como uma mulher fraca, além de outros dois filhos que até o momento quase não aparecem, mas que dão significado a essa estrutura familiar perfeita, pelo menos à vista de terceiros. O bem-estar financeiro aliado às aparências da família pela cidade é muitas vezes associado inteiramente a Cal como homem provedor. E é isso que vemos ao longo da série. O melhor entendimento da masculinidade, a experiência de ser homem ou até mesmo a formação de identidades masculinas surgiram na psicanálise em conjunto com outras pautas sociais muito importantes, como o feminismo que envolvia debates sobre papéis sociais da mulher e da família ali no início da década de 1980. Junto a isso, pesquisadores passaram a entender melhor a concepção do masculino como sendo relacionada à virilidade, força, à coragem, o direito à violência, à dominação, aos privilégios e também os símbolos que norteiam o próprio órgão sexual masculino. Muito disso vai se destacar na formação de Cal. No terceiro episódio da segunda temporada, vimos um pouco sobre a sua criação em uma família conservadora, seu desempenho escolar voltado por uma prática esportiva como símbolo da sua força, mas em contradição, também vemos surgir uma relação muito bonita entre Cal e o seu amigo de infância. Ao que dá a entender, Cal passa a olhar para Derek de uma forma afetuosa, com um viés mais romântico e até mesmo sexual, algo muito mais profundo do que a amizade que mantinham. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, vimos que o pai de Cal já andava muito desconfiado dessa suposta amizade, ao ponto do rapaz se lançar em um rolo com Márcia, que mais tarde seria a mãe de Nate, e que de alguma forma serviu para acalmar a sua família e através desse envolvimento, mostrar a todos que ele era hétero, ainda que essa fosse uma relação puramente sexual, sem envolvimento afetivo e sem muito futuro. Apesar de Cal e Derek serem quase que inseparáveis, as condições da época em que eles viviam e até mesmo o medo, que leva à dificuldade de externalizar os sentimentos que eles sentiam um pelo outro, faz com que os dois tenham guardado esses afetos por muito tempo, ou pelo menos até o momento apropriado, que se tornou o dia da formatura, em que os dois foram juntos a um bar frequentado por homens homoafetivos, e assim acabaram se beijando no final da noite. O que poderia ser um momento perfeito para eles viverem juntos, se tornou na verdade um pesadelo no dia seguinte, quando Cal descobriu que a sua namorada estava grávida. Com essa novidade, podemos ver Cal assumindo novas responsabilidades, o que muitos por aí vão chamar de papel de homem. Ao final das contas, não sabemos ao certo como os Jacobs construíram o seu império, mas sabemos que eles se tornaram o que são, e para além dessa perspectiva superficial de Cal como homem de família, temos um pai e marido emocionalmente ausente, violento e exigente. A partir disso, podemos investigar também mais profundamente alguns comportamentos mantidos por Cal em relação à sua sexualidade. Quem assistiu a série sabe que Cal mantém uma vida dupla, há anos ele mantém casos com jovens gays e trans, passa noites em motéis de beira da estrada, além do costume bizarro de gravar esses encontros em fitas que ele mantém guardadas no escritório. Isso por si só já é problemático por vários motivos. Primeiro, podemos citar o fato dele ser extremamente bruto com as pessoas com quem ele se envolve. Cal assume uma postura de poder, controle, violência por diversas vezes, de modo com que as pessoas com quem ele se envolve tenham que assumir um papel de vulnerabilidade e submissão diante de todo esse seu controle. O fato da gravação, além de ser crime, também nos mostra um caráter sádico de toda essa situação, já que convenhamos o ato de gravar e ter tantas provas de sua vida dupla em um só lugar carrega consigo grandes significados, como o controle, a possibilidade de reviver aqueles momentos ainda que indiretamente, e eu arriscaria dizer que esse ato em si pode carregar a necessidade inconsciente de ser visto, de modo que esse segredo seja revelado, ainda que isso pareça algo super doloroso e até mesmo degradante para o personagem. Outra questão que vai surgir ainda na primeira temporada é o seu envolvimento com Jules, uma adolescente. Só mais tarde ele vai descobrir quem ela realmente é, mas mesmo assim é agonizante perceber o fascínio que ele mantém pela personagem, ainda que com uma certa quantidade de arrependimento, o que, claro, soma para a gente mais uma contradição de Carl. De certa forma, a visão psicanalítica vai nos trazer a relação do objeto fálico como órgão masculino nesse caso, como um instrumento de dominação e apropriação desses corpos. O Carl precisou muito cedo negar parte da sua sexualidade para construir uma família e parte desses afetos vão surgir a partir da necessidade de dominação e obtenção de prazer desses corpos entendidos como vulneráveis. O ódio e o desejo vão caminhar lado a lado nesse caso. De uma ponta está a vontade de expressar esses seus desejos proibidos, do outro a violência e a brutalidade em ser dominador, manter a virilidade, a força e dependente do ato que está cometendo. O problema é que a masculinidade tóxica, no geral, vai dar ao homem o direito à violência, ao domínio de mulheres, crianças e demais figuras compreendidas como inferiores. Isso abre margem para a dominação de espaços e também de corpos que são vistos como objetos de prazer ao masculino. Dentro da psicanálise, a gente tem também um mecanismo de defesa super conhecido chamado formação reativa. Esse mecanismo vai se expressar quando o indivíduo tem dificuldade em elaborar os seus desejos e o que deveria ser vivenciado de maneira livre passa a ser doloroso, como o interesse de cal por outros homens. Passa a ser um afeto incorreto social individualmente, então ele elabora reações opostas e extremas. O personagem repudia também qualquer outro cara que não tenha as ditas qualidades de um homem, pois ele acredita ainda hoje que a presença do órgão sexual masculino está relacionada com todas aquelas características ditas como masculinas que eu citei anteriormente ao longo do vídeo. E isso vai interferir na sua relação familiar, como no caso dos créditos que ele dá ao seu filho Nate e o desprezo que dirige ao seu filho mais novo por considerá-lo mais fraco. De certo, a relação que Cal mantém com o Nate é super conflituosa. Percebemos que ao mesmo tempo em que ele não poupa esforços para proteger o seu primogênito de alguns ataques ou até mesmo das besteiras que ele faz, como quando ele agrediu Maddy ou apanhou de fisco, ele também chega a ser muito bruto, ríspido e distante. Essa relação é mencionada até mesmo por Rue em uma cena. Até o momento tivemos vários nuances sobre a história de Cal. Podemos entender um pouco algumas das suas motivações nos cuidados com os filhos e até mesmo algumas das suas defesas a partir da formação da sua história de vida. Mesmo assim, nada do que aconteceu justifica muitas das suas ações violentas de abuso e autoridade, muito menos o desenrolar das relações extra-conjugais que ele mantém ou até mesmo a rigidez e o distanciamento afetivo de toda a sua família. E por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço por terem assistido o vídeo até aqui. Peço que deixem o seu like e se inscrevam no canal se você é novo. Se você tiver qualquer sugestão de vídeos sobre séries e filmes, é só deixar nos comentários para a gente fazer análise. Além disso, temos vários outros vídeos sobre euforia que eu vou deixar na playlist aqui do lado. É isso e um grande abraço e até a próxima.